Gostaria de fazer alguma pergunta. Agradeço a doutora Obirani Barros Zotero. Ouviremos agora o doutor Júlio César Alves de Aguiar, engenheiro eletricista, especialista em sistemas elétricos de potência e chefe da Divisão de Gestão de Operação e Manutenção de Transmissão da Eletrobras. Bom dia a todos. Eu queria inicialmente parabenizar o ministro Dias Toffoli pela realização dessa audiência pública. Nós tivemos já hoje, ontem, debates muito interessantes sobre o assunto. E, adicionalmente, é claro, agradecer a oportunidade de poder participar dessa audiência. A Eletrobras realizou um estudo, que é a nossa contribuição nessa audiência, que seria a adequação de sistemas de transmissão a limites mais retrativos de campo. Eu, inicialmente, vou aqui, algumas palavras a respeito da nossa empresa. A Eletrobras é uma empresa estatal. Completamos, ano passado, 50 anos de existência. Somos uma empresa federal atrelada ao Ministério de Minas e Energia. É possível ver ali na figura o diagrama nacional de transmissão, onde é possível observar que o sistema de transmissão da Eletrobras, construído ao longo desses 50 anos, está realmente em todo o território nacional. E é através dele que a gente consegue levar energia para toda a população. Esse sistema da Eletrobras é em torno de 50% de todo o sistema interligado nacional. Entrando especificamente na questão de campos, eu trouxe dois exemplos de linhas já bastante antigas em operação, uma dos anos 60, outra dos anos 70, ambas com um campo magnético bastante baixo em relação aos limites. Isso porque esses limites elétricos sempre foram considerados nos projetos, pelas normas vigentes à época e também normas até internacionais, quando elas não existiam no Brasil. Mas essas duas linhas, na verdade, foram colocadas aí muito mais, porque elas não sofreram grandes alterações ao longo desse período de operação delas, mas todas as linhas da Eletrobras, elas atendem à legislação brasileira e, por consequência, ao que recomenda a Organização Mundial de Saúde. Também um breve histórico da questão de campos dentro da Eletrobras. Nos anos 80, já há 30 anos, basicamente, nós começamos as grandes campanhas de medição. Posteriormente, nos anos 90, o desenvolvimento dos modelos computacionais para projetos das linhas, e esses modelos foram validados exatamente com os resultados das medições. E, mais recentemente, a nossa atuação tem sido muito mais na participação de seminários internacionais, trazer especialistas para o Brasil para a realização de seminários, e, mais recentemente ainda, nas discussões, tanto da elaboração da lei, juntamente ao Ministério, quanto também na regulação da ANEL, na audiência pública realizada pela ANEL. Bom, agora entrando exatamente já no estudo que foi feito para essa audiência pública, primeiramente, os estudos foram feitos através de simulações computacionais. Foi utilizada a ferramenta Campen, uma ferramenta desenvolvida pelo Centro de Pesquisa, o Cepel. Ali é possível ver algumas telas, a de cima com a configuração da torre, do sistema de transmissão, da linha, embaixo dos resultados. Todas as análises foram sempre consideradas no limite da faixa de passagem, que é onde as pessoas podem estar presentes. Foram feitas simulações para os níveis de tensão de 230 mil e de 500 mil volts. Esses dois níveis de tensão foram escolhidos porque eles representam a grande maioria das linhas de transmissão no Brasil. E eu coloquei ali embaixo os parâmetros de influência, até para entender os resultados. O que é o que é importante para o campo lá no limite da faixa? A intensidade da corrente elétrica, que está atrelada diretamente ao campo magnético, também a tensão elétrica, essa mais para o campo elétrico, e a distância entre o condutor e as pessoas. Bem, a primeira análise que foi feita, para nós a mais direta, que seria o atendimento imediato. É possível atender limites mais restritivos imediatamente? Como fazer isso? Bom, existe apenas uma forma de fazer isso, é a redução da corrente elétrica na linha. A redução da corrente elétrica na linha gera uma redução no fluxo da energia, mas também uma redução no campo, no limite da faixa. Essa situação, na realidade, ela vai causar a necessidade da redução do atendimento da população, porque a corrente elétrica está ligada diretamente ao fluxo de energia. Isso pode chegar até 80%. E não existe, no curto prazo, condição de atender de uma outra forma, a não ser pelas linhas de transmissão à população. Aqui o resultado da análise. É possível ver no canto esquerdo ali uma linha típica de 500 KV. Ela gera um campo da ordem de 5, micro-tesla, para uma corrente na ordem de 1.500 amperes. Para levar isso a níveis mais baixos, na casa de 1 ou até menos de 1, eu teria que reduzir a corrente elétrica para algo em torno de 300, 200 amperes ali, pelo que é possível observar. O mesmo pode ser observado para linhas de 230 mil volts, numa relação menor, porque são linhas de potência diferente. Mas também, no caso, uma redução de quatro vezes, no caso, 230 mil volts. Considerando agora uma adequação com o tempo, ou seja, eu tenho tempo para atuar na linha especificamente. Como é que poderia ser feito? Bom, nas nossas análises, nós consideramos apenas soluções que estão disponíveis hoje comercialmente para a engenharia. Comercialmente, o que eu digo é o que é utilizado hoje, não só no Brasil, quanto no exterior, e que eu tenho condições de ter um cronograma de tempo para a implantação, eu tenho condição de custear. Então, essas duas alternativas foi o que já foi falado várias vezes aqui, o aumento da altura das linhas de transmissão e o aumento da faixa de passagem. Em ambas as situações, eu estou atuando na distância. Nós não analisamos, nesse estudo, a questão de enterrar as linhas, basicamente porque ela, em termos de eficiência, ela tem a mesma eficiência do aumento da altura. Entretanto, ela tem uma questão custo e uma questão de dificuldade de implantação em muitos casos. Então, ela não foi considerada aqui, mas ela também tem uma eficiência similar à da altura, a diferença realmente é custo. O que eu coloco aqui, a primeira alteração, que é o que eu chamo de obra, seria a questão do aumento da altura da faixa. Na verdade, eu chamo de obra porque, na verdade, é a reconstrução da linha. Eu preciso desmontar a estrutura, descomissioná-la e reconstruí-la com uma altura maior. Funciona, como vocês vão ver nos resultados. As estruturas, elas são algo em torno de 40% do custo da linha. Isso aí, material, montagem, projeto, e guarda uma certa linearidade com o aumento da linha. Mas a questão custo talvez não seja o maior problema dessa solução, mais questões de ordem prática. Eu acredito até que o INS vá falar um pouco sobre isso um pouco mais à frente, mas eu não posso fazer isso em todas as linhas ao mesmo tempo. Por quê? Porque, se eu fizer, eu vou estar desatendendo a população. Eu tenho que fazer gradativamente. Eu desligo algumas linhas, faço a obra, depois desligo outras, e, pela nossa experiência, isso demoraria muitos e muitos anos para conseguir adequar todo o sistema elétrico brasileiro. Aqui os resultados. Aquela mesma linha simulada, agora ali no ponto esquerdo da tela, a linha com uma altura condutor solo em torno de 10 metros, ela tem um campo da ordem de 5 microtesla para levar para campos da ordem de 1 microtesla. Eu teria que elevar essa distância para algo em torno de 65 metros de altura. No caso do 230 KV, ao invés dos 65 metros, algo em torno de 40 e tantos metros, aí também é uma diferença considerável. A outra opção, atuando ainda na distância, o aumento da faixa de passagem. Ao invés de eu levar o condutor para longe das pessoas, eu vou levar as pessoas para longe do condutor. Talvez o grande problema dessa alternativa seja efetivamente conseguir implantá-la, efetivamente, porque eu teria a questão de desapropriação, a questão custo, em áreas urbanas, provavelmente os custos sejam elevados, e também a questão tempo. A gente acredita que essa alternativa demoraria bastante tempo. Mas, como é possível ver ali na simulação, ela é possível. Agora, também no canto esquerdo da tela, a linha hoje, cinco microtesla, por volta de cinco microtesla, para que eu consiga chegar a um microtesla, a necessidade de um aumento da ordem de 40 metros de cada lado da faixa de passagem. No caso do 500 KV, uma faixa de passagem típica, daí entre 20 e 25 metros, teria que ser aumentada para algo em torno de 100 metros. No caso do 230 KV, não é tão diferente, na verdade, o aumento passaria a ser da ordem de 20 e poucos metros de cada lado. E, finalmente, a última das possibilidades seria o atender para novos projetos, ou seja, para a expansão do sistema. Nesse caso, muito já foi falado pela EPE ontem sobre essa possibilidade. A atenção fica para a questão do projeto. Quando eu penso em algo novo, é possível pensar em mudanças de projeto, até como foram colocadas pelo professor Mário Leite, mais cedo. Mas, como ele mesmo colocou, as mudanças de projeto, elas sempre vão, de alguma forma, necessitar ainda aumento na altura da estrutura, ou aumento da faixa de passagem, ou até a congregação de todos esses fatores, tentando chegar a um projeto ótimo. A questão de custo é que acaba sendo o fator importante, muito bem colocado pela EPE, da questão da nossa hidroelicidade, altamente dependente da transmissão de energia. Algumas considerações finais. Primeiro, a importância do atendimento à lei e as recomendações da Organização Mundial de Saúde. As instalações hoje, elas atendem. Até a ANEL, ontem, nas apresentações, colocou que hoje o percentual de atendimento chega a 100%. A adequação, na nossa visão da Eletrobras, a única das alternativas que aqui foi apresentada, que é, na nossa visão, inviável, é o atendimento imediato, porque nós teríamos que desassistir a população, o que, para nós, não é possível. E há de se, como já foi falado em várias apresentações também, a necessidade da continuidade dos estudos, a necessidade do aprofundamento dos estudos. Eu gostaria de, adicionalmente, também, colocar mais dois pontos que são até referentes às apresentações de ontem, aproveitando que ainda tem algum tempo, que seria, primeiro, uma indagação até que o ministro fez, o ministro de Astofre fez ontem, a respeito da população ocupacional. Ontem, me veio aqui à tona algumas conversas até que nós já tivemos com o setor médico das nossas empresas. não houve um estudo específico quanto a esse caso. Mas, tanto nós, que eu, que sou um trabalhador de escritório da empresa, quanto os trabalhadores de campo, eles passam por exames periódicos com uma certa frequência. Nós, do escritório, um ano. Outros podem até ter frequências maiores. E todos esses estudos são analisados pelo setor médico. E não houve ainda informação, para nós, de qualquer tipo de alteração nesses exames. Então, isso é uma informação que a gente tem. Não houve nenhum repórter. Embora não haja um estudo específico, como se não houve nenhuma informação pelo setor médico de eles observarem qualquer tipo de alteração. Um outro ponto também interessante dos debates de ontem foi a questão da faixa de passagem, da invasão da faixa de passagem em alguns pontos. Nós, como empresa concessionária de transmissão de energia, como é que é, na visão de gestão de ativos, essa questão? Nós fazemos, até por questão de manutenção, a expensão regular das linhas de transmissão. Elas são inspecionadas através das nossas equipes. Quando há a identificação, não só de invasão, mas problemas também de vegetação mais alta, que tem problema para a linha, isso é reportado e atendido. No caso específico da invasão, isso é reportado às autoridades locais. E essas pessoas acabam sendo retiradas, dependendo, claro, do cronograma da autoridade local e do trâmite legal necessário. Além disso, existem também por parte dos nossos agentes de manutenção, também ações proativas, no sentido de evitar muito mais comunicativa aquela sociedade, comunidade que vive naquela região. E, finalmente, só um pequeno detalhe, também, que foi comentado ontem, a respeito da medição, o porquê do 1,5 m do solo, no caso da medição. Isso é um ponto normativo, e esse 1,5 m não tem até nenhuma explicação lógica. 1,5 m, na verdade, é a posição para a colocação do mídia de uma posição que seja possível a análise, em vez de deixar no solo ou em um ponto mais alto. Então, essa era a nossa contribuição. Muito obrigado. na verdade, excelência, com relação a essa questão da moradia embaixo da linha, eu também tenho observado e tenho visto, inclusive, tem o caso que trouxe, que veio aqui, que deu origem a essa audiência pública, ele decorreu da existência de um bairro muito antigo e que a linha foi intensificada sem a distância necessária. E também teve um outro senhor que também trouxe um caso aqui de Vila Velha, no Espírito Santo, que relata aqui também uma linha de 138 mil volts a 6,10 m, de moradia. Então, são situações que parecem que estão, exatamente, conflitando com esse discurso que os senhores estão colocando aqui. Então, acho que seria interessante, enfim, verificar, e são bairros aqui, bairros, nesse caso, de 23 anos. E esse caso aí, que é o caso que nós estamos fazendo, parece que são bairros de mais de 40 anos. Portanto, essa composição de distância parece que nem sequer na legislação está sendo respeitada. E também gostaria de perguntar a respeito da consideração que, enfim, o senhor que trabalha justamente nessa divisão de manutenção, de operação e gestão da transmissão, se a Eletrobras leva em consideração os graves danos estéticos e paisagísticos que esse tipo de distribuição de energia elétrica dentro das cidades, ou mesmo em lugares de relevância, enfim, paisagística, tem levado em consideração, porque a gente não vê notícias e vê situações que são degradantes, tristes de serem observadas a partir exatamente desse contexto da diversidade de linhas que parece que só leva em conta o custo financeiro e exatamente isso, não verifica o contexto, não considera o contexto, portanto, eu gostaria de ouvir do senhor também, se o presidente concordar. A pergunta é muito interessante. Primeiro, quanto à questão desse caso de Vila Velha. Esse caso, eu não sei exatamente o que posso comentar, desse caso, eu não tenho conhecimento dele especificamente, mas a questão da faixa de passagem, ela é decorrente das normas técnicas, a distância dela, e o projeto, apenas ele entra em operação após a liberação dele e a garantia de que as condições de projeto estão atendidas. A Eletrobras, no caso, a nossa apresentação, ela diz respeito à transmissão de energia. No caso, o doutor Sidney, da Eletropaul, ontem colocou, ele deu uma breve explicação da questão da distribuição e da transmissão, está certo? A maior parte dos trechos urbanos, eles são linhas de distribuição, que, no caso, não seriam, na maior parte dos estados brasileiros da Eletrobras, e não da nossa área, especificamente. Quanto à questão dos padrões estéticos e até mesmo de projeto e questão custo, primeiramente, é aquela história, o atendimento é sempre feito às normas técnicas, determinações de projeto que vem da EPE, que vem da própria ANEEL. A questão custo, ela, muitas vezes, é importante dizer o seguinte, no caso da transmissão, o custo da linha, ele é um custo autorizado pela agência nacional, e ele é composição tarifária. E o projeto, ele já vem para nós, da empresa transmissora, que implementa ele. Ou seja, nós não temos uma abertura para fazer alterações fora da norma. E, mesmo assim, é importante considerar essa questão custo para a tarifa. Ou seja, isso vem já dos órgãos reguladores. Não é uma questão de a empresa gastar mais ou menos. Na verdade, nós somos autorizados a fazer um gasto que vai integralmente à tarifa. Se os órgãos reguladores acharem por bem modificar os padrões de projeto, vão ser autorizados a fazer a obra dessa forma e faremos. Agradeço ao doutor Júlio César Alves de Aguiar, da Eletrobras. Agradeço ao doutor